Qual é a sua variação dessa 11ª edição do Rio Info? Quais foram os pontos mais positivos no seu ponto de vista? Olha, eu acho que o Rio Info tem que ser caracterizado pela variedade de assuntos que são tratados. Nós temos assuntos técnicos, assuntos de recunho mais político, mais institucional, melhor dizendo, e assuntos de negócio. E eu acho que isso tem se fortalecido bastante. Ou seja, nós ampliamos as atividades de negócio, aumentando inclusive o tamanho da roda de negócios, discutindo oportunidades para 2014, na Copa, fizemos realmente o Salão de Inovação que bombou, usando uma expressão, digamos assim, mais corriqueira, mas também tivemos alguns momentos políticos importantes. Tivemos como prestigiados na sessão de abertura, com a presença do Ministério da Ciência e Tecnologia, através do seu secretário executivo, vice-ministro Luiz Antônio Elias, tivemos a presença do secretário do Estado, tivemos uma coisa muito interessante, tivemos a presença de conselhos regionais, de engenharia, contabilidade, o pessoal do sindicato das empresas contábeis, junto conosco. E uma coisa muito importante, nós tivemos, todas as entidades nacionais de TI estiveram presentes, prestigiando e reconhecendo o papel do Rio Info no cenário nacional da TI. Eu acho que alguns destaques nós tivemos. Nós tivemos uma discussão bastante ampla e profunda sobre as questões técnicas que envolvem o Certix, com dúvidas, inclusive, levantadas, embora sempre afirmando o nosso apoio político à existência do Certix, ou seja, ao apoio à tecnologia nacional e à empresa nacional. Realizamos uma discussão extremamente interessante sobre a implantação do E-Social. Pela primeira vez está sendo feito aqui no Rio Info um evento para discutir a parte técnica, ou seja, o detalhamento técnico de como que vai ser implantado o E-Social, que é a conjugação das várias interações na área social com o Ministério da Previdência, com a Caixa Econômica Federal, com o Ministério do Trabalho, unificando a forma de relacionamento com o governo, como já tinha sido feito na área fiscal. Isso é um grande avanço e uma reivindicação antiga da nossa parte. Então, eu poderia destacar diversas discussões, diversos debates que aconteceram e que realmente contribuem, certamente, para uma maior divulgação de assuntos de interesse da Impressa Nacional de Tecnologia e de Informação. Eu diria só da Impressa Nacional, quando digo ela, digo de todas as empresas que aqui estão. Benito, você está colocando essa questão do E-Social. Você falou da Copa de 2014, nós temos aí. Qual é a sua avaliação, saindo um pouco dos muros daqui do Rio Info, sobre o ano da TI no Brasil? Quer dizer, como é que você está vendo 2013 para o mercado de TI? O que está acontecendo? O que pode estar vindo? As oportunidades estão sendo aproveitadas? As empresas estão tendo chances de mostrar, de fato, que são capacitadas para ter seus serviços contratados? Qual é a sua análise? Olha, eu creio que a gente tem avançado. É por incrível que pareça, a gente, em um evento como este, descobre coisas que a gente nem imagina que estão sendo desenvolvidas. Uma das funções do Rio Info é colocar à mostra questões que estão, muitas vezes, submergidas, ou até porque não estão nos principais centros de decisão, ou porque não são conhecidas de muitas empresas. E aqui é uma oportunidade de você mostrar isso. Eu acho que nós temos evoluído, temos aprimorado o nosso desenvolvimento, e uma das coisas que mais me chama a atenção é a participação da juventude. Eu acho que nós estamos tendo uma participação cada vez mais intensa dos jovens, o que nos permite imaginar que nós vamos ter uma tecnologia de informação renovada. para nós que somos um pouco mais antigos, que estamos na área há mais tempo, é uma alegria ver que está sendo renovada, que vão surgir novas oportunidades, novas empresas, e naturalmente novas lideranças. E isso é fundamental, porque uma atividade que fica estagnada é uma atividade que tende a se perder no tempo e no espaço. E eu acho que a tecnologia de informação demonstra a sua vitalidade. Temos receios de que realmente as nossas expectativas com relação às ações de fomento não sejam na dimensão esperada. Temos reclamações com relação à posição, por exemplo, da FINEP, que embora seja o banco da inovação, o agente da inovação, ele está se transformando num banco da inovação. E a gente entende que banco a gente não precisa mais. Nós precisamos de um agente de fomento, e agente de fomento passa pelas atividades subsidiadas, passa pelos editais que você teve no passado, com os programas tipo Juro Zero, Juro Subvenção Econômica. Nós tivemos grandes editais, em torno de 500 milhões anuais para a inovação através desses editais. E essas coisas estão acontecendo. Agora, no final desse semestre, no início desse semestre, aliás, está começando a aparecer o Tecnova, que é um programa através das fundações de apoio, com participação dos estados. Que é uma reedição, digamos assim, do que foi o PRIME, dois anos atrás. Eu acho que é fundamental. Política de desenvolvimento, que não tem recursos, que não tem recursos subsidiados, porque o subsídio não é pecado. Eu acho que o pecado é você não cobrar resultados ao subsídio dado. Eu acho que eu posso oferecer algum tipo de recurso para alguém, ou para uma universidade, ou para uma imprensa, ou para uma pessoa física ou jurídica, tanto faz. E a minha obrigação é que haja um compromisso e os resultados sejam cobrados. Isso que é importante. E nós temos uma cultura que cada vez está sendo mais engessada pela burocracia. Então, há uma posição que é muito estranha. Ou seja, o gestor público hoje sente receio, por exemplo, de trabalhar com ONGs. Este evento, o Rio Info, é um evento organizado por uma ONG que tem 20 anos, que é a RioSoft, e que tem enormes serviços prestados ao desenvolvimento e ao fomento da tecnologia de informação, no Rio e no país. E, por causa disso, nós temos possibilidade, muitas vezes, de acesso a determinados tipos de recursos, porque os gestores públicos têm medo. têm medo de apoiar, têm medo de colocar recursos à disposição das empresas, ou das ONGs que cheguem às empresas. Nós temos experiências feitas de trabalhar com pequenos créditos, através de recursos, principalmente obtidos ou do Sebrae ou da FAPEG, que é a nossa fundação de apoio, para apoiar pequenos projetos na faixa de 15, 20, 30 mil reais, com excelentes resultados, impulsionando, inclusive, as empresas, que estão se iniciando, e que são o futuro que representam. Então, eu diria para você, que o Rio Info é uma reunião dessa reflexão toda sobre o problema da TI, e que, principalmente, não apenas para nós que temos a responsabilidade de coordenar o evento, a gente teve o tempo todo, não apenas aquelas autoridades que estiveram no início, mas, ao longo destes três dias, nós tivemos inúmeras personalidades do nosso setor, ligado ao governo, ou ligado à iniciativa privada, ou até, em termos de órgãos de fomento internacional, que aqui estiveram presentes, e que viram o que é o Rio Info, e viram a possibilidade, principalmente, da tecnologia de informação no país. Eu acho que essa é uma missão que nós podemos considerar cumprida. Nós mostramos aqui o grande potencial da TI nacional, e, em especial, que essa TI nacional, realizada no Rio de Janeiro, mostra, mais uma vez, que o Rio de Janeiro tem uma vocação natural de ser, pelo menos, a capital política da tecnologia de informação.